A palavra agora é o deputado Eduardo Bolsonaro. É uma pena, seu presidente, estar um pouco vazio aqui agora, né? Mas eu tenho... Sim, sim, mas sem problema. Seu presidente, como não tem... como não pode ser diferente, temos que aqui elogiar a iniciativa do senhor, deputado Anderson Ferreira, do pastor Silas Malafaia, do Tony Reis, que veio aqui e está presente entre nós, corajosamente, e que, infelizmente, a sua tropa, Tony Reis, não dá o exemplo, não segue o exemplo do seu líder, porque ontem tivemos aqui a audiência com os ex-gays nessa casa, depoimentos super interessantes, esclarecedores, e, infelizmente, não tivemos ali nenhum representante do grupo LGBT ou dos simpatizantes dessa casa com a causa gay. Porém, como já é prática nessa casa, e nesse entendimento, eu os qualifico como covardes, e se olhar no dicionário covarde, aquela pessoa que se refuta a batalha, que vira as costas e vai embora, de uma deputada, que apenas se manifestou via Facebook, e ela disse o seguinte, abre aspas, isso que nós vimos hoje, falando da audiência do pessoal ex-gay, esse verdadeiro espetáculo, essa ribalta macabra, e por aí seguiu no seu devani de desqualificar. No meu entendimento, esse é o verdadeiro discurso de ódio, esse é o discurso das pessoas que não pregam a tolerância no país, porque nós aqui nessa casa derrubamos, sim, a ideologia de gênero, via plano nacional de educação. E agora o MEC, num golpe sorrateiro à sociedade brasileira, tenta implantá-lo novamente via plano municipal de educação. E pode ter certeza, está caindo na maioria dos municípios, na maioria esmagadora dos municípios, está sendo lavada. Para o grupo LGBT, prestar atenção de que o país não é um país gay, é um país, sim, que respeita os gays, mas não queremos que as nossas crianças, quando irem para a escola, sejam ali ensinadas, conforme essa orientação pedagógica, se vai ser menino ou se vai ser menina. O que é que há? E aí a minha pergunta, Tony Reis, o senhor concorda com essa ideologia de gênero, em que a escola é que vai ensinar, se aquela pessoa, se aquela criança é menino, ou se ela é menina, independente do órgão sexual que ela contenha, e nessa mesma entoada, eu puxo aqui o gancho do deputado Marcos Rogério. Uma pergunta que eu tenho a fazer, uma criança, será que ela tem discernimento para fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Que eu costumo dizer, na verdade, é amputação, né? Porque se mudança daria para o sexo feminino virar masculino também. E a pergunta segue, se uma criança, no caso, um menino, fizer a cirurgia de mudança de sexo, e no futuro, quando eu tiver 17 anos de idade, 18, se arrepender, será que ela consegue voltar atrás e reimplantar o seu órgão masculino? É uma pergunta aqui que eu tenho a fazer do senhor. Porque esse pessoal que prega, que prega que um menor de idade pode fazer um crime desse, que é a mudança sexual, decidir sobre isso, é o mesmo pessoal que é contra a maioridade penal, que é contra a redução da maioridade penal. Fala, fala que o anjinho de 16 anos, ele ainda não tem a sua formação completa, mas para trocar de sexo, tem, né? Brincadeira. Tony Reis, a evidência é clara, porque esse mesmo pessoal da LGBT que está aqui hoje, aplaudindo o senhor, é o mesmo que vai lá, batalhar contra a redução da maioridade penal, contra a revogação do estatuto de desarmamento, e por aí vai. Ou seja, são financiados. Talvez esse seja o problema. 10 bilhões por ano para as ONGs. O que nós não poderíamos fazer com isso, senhor pastor Zilas Malafaia? Com os drogados, com os trabalhos que as igrejas têm nesse sentido, né? Imagine o senhor, que sofre perseguição da Polícia Federal, da Receita Federal. Nesse sentido, eu queria até que o senhor explicasse a quantas andam esses processos contra o senhor, porque eu sou policial federal, e eu imagino que seja sofrer essa perseguição, a quantas andam esses processos. Então, senhor presidente, para não me alongar e me ater ao tempo, mais uma vez, parabenizar toda a bancada evangélica, ao amigo Marcos Feliciano também, que se faz aqui presente, e mais uma vez, reiterar, porque eu sei, eles nos ouvem, eles nos ouvem, aqui pela TV Câmara, pelo YouTube, ou por qualquer canal, só não tem a coragem de estar aqui presente. Para que eles venham aqui, para o debate, essa aqui é a casa do debate. Eu acho muito caro, a população pagar por um deputado federal, que fica apenas da sua casa, no conforto, tweetando e fazendo Facebook. A política é muito mais do que isso. Obrigado. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. ...estério de São Luís, do meu estado de São Paulo.